Então, fala que estou com o canal! A gente vai ter duas aulas aqui mesmo. Então, bora lá. Cadê? Ah, cadê? É até o espelho, né? É até o espelho. Vamos ver qual foi, mas vamos ver. Entendi bem. Opa, acho que entrei na aula certa. Vamos começar. Acho que é aula de desenho, se não me engano. Deixa eu ver se é. Já apertei em começar. Tô esperando agora. E se você é novo no canal, se inscreva, deixa seu like. Acompanhe o vídeo até o final. E se você é do canal, fica também até o final. E agora, se você tivéssemos, vamos começar. Ela está lendo? Ah, professor? Desculpe, professor? O que? Oh, desculpe. Essa nova tradução é tão fascinante. Eu não me engano. Eu não me engano. Eu sou professor Cláudia Drumbul. A professora antiga, professor. Agora... Se você... Você... Isso é interessante. Então, muito interessante. Então... Eu tenho uma grande ideia. Vamos fazer uma estudia independente hoje. Na verdade... Eu só vou... Vou entrar na minha oficina e terminar essa... Vamos começar. Ah, não. É o jogo dessa cara. Não é aula de desenho. É uma aula de desenho. É esse jogo aqui. Eu errei. Olha... Olha... Que péssimo isso aqui. Se fosse pelo menos com rostinhos, mano. Mas isso aqui é horrível. Opa! Olha... Não é... Não é... Não é... Hum... É claro que você vai acertar. Eu não sei jogar isso aqui, velho. Eu sei, mas assim é difícil. Eu acertei uma, pelo menos. Eu acertei uma. Eu acertei três. E agora eu errei. Claro que ele vai acertar agora, né? Claro. Só sobrou um, meu filho. Você tem que pegar. Ele empatou com nós. Minha desculpa, classe. É sempre tão difícil colocar uma nova tradução. Uma vez que eu comecei, eu não posso parar. Agora, vamos ver se vocês todos acertaram. Vamos começar. Vamos começar o quê, professora? Vamos começar o quê? Bom, prêmio nessa rodada nós não ganhamos, mas ganhou um excelente, né? Que é tipo uma aula, assim, né? Pra ganhar as coisas. Então, tá de boa. Vamos ver o que a gente vai fazer agora nas missões ali. Provavelmente a gente vai no duelo, né? Que é da hora duelo, duelar. A gente testa as cartas. Eu gostei daquela carta lá, mano, que eu consigo fazer outra projeção astral de mim, que ainda pode atacar, velho. Da hora aquela carta, mano. Gostei. Daquela carta lá. Tô longe aqui que eu vou concluir. Vinte duelos. Vamos concluir agora vinte duelos, galera. O menino falou pra mim, e cinco duelos, velho. Tem dois aqui. Vamos ver como funciona isso aqui. Arrugando aqui pra nós jogar. Tô ansioso. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo aqui, cara. Acho que não deu certo já. Deu certo. Deu certo já. Vamos lá, vamos esperar. Tá bom. Já entendi como funciona. Por favor, comece. Que eu quero jogar. Vamos lá. Procura aí meu adversário no mundo inteiro aí. Procura. Vamos lá. Vamos vencer isso aqui, galera. Olha lá. Camila e Gary. Tô no modo iniciante. Tô iniciante. Que nem o menino ali de baixo. Ah, eles dois também são iniciantes? Tá bom então. Elas duas no caso, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos lá. Certo? Eu ainda não tenho essa. Agora você está em êxito. 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 Ela tem o Severo Snape! Poxa, já era uma dela. Esse bichinho aqui só corre, por que ela colocou esse bichinho? Eu não uso muito ele não. Que bichinho aí. Por que é o nome dele? É Pelúcia. Não acredito, peraí, peraí. Estou morando aqui? Não acredito. Estou pegando isso aqui. Até o próximo vídeo galera, falou! Aplausos.